Minha senhora Estas que tu vês, são as condições que eu tenho A nossa vida não é pré-definida A gente não sabe o que vem comer no dia de hoje A gente não sabe o que vem comer no dia seguinte Mas Deus é Pai Venha, venha, amor Mas Deus é Pai Tenha coragem, amor Muita coragem, amor Tenha coragem, amor Muita coragem, amor A vida é assim Não são todos que vivem nessas condições Eu só quero te fazer entender que a vida é assim Mas não quer dizer que para sempre seremos assim A fé no coração A coragem e firmeza tem que manter Eu sempre estou a rezar Eu sempre estou a rogar a Deus Para que um dia mude essa vida Para que um dia venha melhorar essa vida Morre, morre, morre Deixa eu te abrir um jogo Na vida, morre, 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 morre Tenha coragem, amor Tenha coragem, amor Muita coragem, amor Muita coragem, amor A vida é assim Tenha coragem Tenha coragem Morre, 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 morre Tenha coragem Tenha coragem, amor Tenha coragem Tenha coragem Obrigado.